Vamos para a final do revezamento 4x100 masculino, vale ouro, olha o Sandro Viana aí, com o bastão, vai fazer a entrega, o Brasil que acaba de ganhar o ouro no feminino nesta mesma prova, agora vai, para finalizar o revezamento 4x100 masculino, tá aí o Bruno, Bruno Lins, vem para finalizar a prova, para ganhar a medalha de ouro, com larga vantagem, vem Brasil, é ouro, é ouro, é ouro para o Brasil, no atletismo, igualando o recorde pan-americano, olha a festa, olha a festa do Bruno Lins, aqui chamado de Bruno Barros, olha a comemoração da equipe do Ailson Feitosa, do Sandro Viana, do Nilson André, do Bruno, a equipe brasileira, conquistando um resultado sensacional, Robson Caetano, o Brasil é ouro, no revezamento 4x100 masculino, os homens também ganharam, Robson. Pois é, e o fator fundamental para que essa medalha viesse foram as passagens, os atletas, o que poderia ser, algo que poderia ser contra o Brasil, que sai na raia 7, acabou sendo muito favorável, porque eles estavam na frente e conseguiram manter na frente, um grande resultado, parabéns a essa equipe brasileira, e eu estou aqui do lado do técnico que treinou, que é o Katsui Kunaka, esse time, parabéns ao Brasil. E o tempo, impressionante, o Brasil conseguindo, 38.18, igualando o recorde, que era do próprio Brasil, de 99 em Winnipeg no Canadá, 38.18, pode comemorar, a rapaziada do Brasil pode comemorar demais. Está aí, esses atletas, Brasil ganhando nos dois revezamentos, você quer saber como é que faz um revezamento? Pode falar com a equipe brasileira, tanto no masculino como no feminino, só deu o Brasil hoje. Em Guadalajara, joga os Panamericanos, que a gente mostra para você ao vivo, a recorde na cobertura, olha só o Bruno, que pique, que sprint, que chegada, que vitória, é ouro para o Brasil, pode comemorar. E olha o quadro de medalhas, está em intensa a disputa, agora está 44 a 43 para Cuba, Cuba tem 44 medalhas, o Brasil vai a 43 medalhas de ouro, superando a casa de 40 medalhas, que era a expectativa, o Brasil indo muito bem nos jogos Panamericanos.